Mais uma vez a Escola Estadual Odorico Leucádio Rosa, que fica no bairro Novo Horizonte, em Rondonópolis, foi escolhida como a melhor escola da região centro-oeste e é uma das cinco finalistas da etapa nacional do Prêmio Gestão Escolar 2015, realizado anualmente pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação para estimular uma melhor gestão das escolas públicas. E mesmo sem receber nenhuma verba a mais que outras escolas estaduais do mesmo porte, o destaque é obtido graças ao empenho de professores e da comunidade escolar. Um trabalho que vem se solidificando há vários anos, né? E um trabalho, assim, incansável na busca da questão do acompanhamento pedagógico, de realmente não desistir dos alunos que têm uma dificuldade maior de aprendizagem e de um trabalho bastante sério de toda a comunidade escolar, né? Os projetos realizados na escola fazem toda a diferença para o aprendizado dos alunos. Ao invés de realizar uma grande feira anualmente, são executados mini projetos durante o ano letivo, com diversos conteúdos, como português, matemática, artes, cultura e até música. Hoje nós temos o projeto Prinarte, que é o projeto da música, nós temos o projeto Karatê, que é um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal, nós temos também o projeto da música, que é em parceria com a Promotoria de Justiça, e nós temos o projeto Matemática em Ação, que é um subprojeto que é desenvolvido em etapas, com arte em cultura e o projeto Música. Além dos projetos, também existe a sala multifuncional, onde alunos que têm desde alguma deficiência, ou até mesmo uma dificuldade de atenção, são estimulados. Possibilita uma criança com qualquer tipo de deficiência, seja ela motora, visual, seja qual deficiência for, ou não deficiência, apenas um déficit cognitivo, de se concentrar mais, de trabalhar a socialização dessa criança no meio, porque às vezes ela não se enquadra na sala regular, então ela precisa ser trabalhada, motivada, ser incentivada a se sentir, às vezes a autoestima dela é péssima, em função da família, até uma fala sem querer dos pais, deixa uma criança muito debilitada. E ela não acreditando nela mesma, no seu potencial, logicamente que ela não vai desenvolver. Então é isso o trabalho da sala, é socializar. Além do conteúdo, existe a preocupação com a merenda escolar, que é acompanhada por um nutricionista. Mas aqui, não é só oferecer o melhor ensino, tem cobrança e disciplina, é fundamental. Nada de uso de celular, em sala de aula, nem boné. Quando tem aluno que não vai à aula, a escola logo entra em contato com a família. A gente faz esse acompanhamento, quando há faltas consecutivas, nós ligamos para a família, pedimos que eles venham para poder fazer uma justificativa, se tem uma justificativa do porquê da falta. Quando nós não conseguimos esse contato com eles vindo, nós vamos em loco, na casa, fazer visita domiciliar, para poder acompanhar. Fernanda é aluna do quinto ano. Sabe bem o quanto foi difícil conseguir uma vaga na escola. Não só como os conteúdos em sala, a gente tem a ajuda de outros materiais, né, para aprender bem melhor. Brenda estuda na escola desde o primeiro ano. Hoje, no quinto, sente orgulho de saber que os projetos ajudam os alunos e que está numa instituição de ensino que é destaque no país. Para mim é muito bom, né, quando falamos da escola, muitas vezes as pessoas se reconhecem e tal, falam, nossa, a escola está entre as melhores. Isso é um orgulho. Um orgulho. E para sua mãe e para seu pai, um orgulho também? Ah, com certeza. Eles não me mudaria de escola de jeito nenhum.